Música Indo pela avenida Sequeira Campos, né Moisés? Indo buscar o tétrico no curso, que está fazendo o curso de rebarbação. Para quem não sabe, aqui em Ponta Grossa tem bastante curso gratuito. Ele está fazendo. Nós estamos indo lá buscá-lo, porque o carro dele estragou. Ah, aquelas borrachas que saem do radiador, né amor? Que saem do radiador, ela estourou, daí vai ter que trocar. E aí o Petro quer pão duro. Ah, o Petro quer pão duro. Não é que é pão duro, ele economiza bastante. Ele está esperando para trocar. Aquele ônibus que estava ali era o terminal Sequeira Campos. O terminal até aqui é a avenida. Que é o posto que nós sempre abastecemos, que é o Boa Vista. Fazendo propaganda do Sr. Sebastião. Nós adoramos o Sr. Sebastião. Ele é um frentista, um ótimo frentista. E amigo. Nós consideramos ele nosso amigo. O curso dele fica lá, perto da faculdade, de onde ele faz. E perto também do Mufato Olarias ali, Toseto. Desmarcado ali do Olarias ali, bem perto. Onde ele fica lá, perto da faculdade, de onde ele faz. Aqui é um centro comercial que tem. Até tem uma pizzaria nova aqui. Que você pega no balcão. Esses são os novos condomínios que saíram. Já passou um ano. Está saindo bastante condomínio novo aqui no bairro. Não, isso aí é um negócio aqui que conserta máquinas. Você tinha visto ali, mas é assim. Mas conserta máquinas de costura também. Bom, lanchonete, a gente precisa falar que saiu um monte. Depois que nós íamos morar pra cá, saiu um monte. De lanchonete, carrinho de cachorro quente, de sanduíches. Logo que nós íamos pra cá, não achava nada disso. Tinha que ir até na Carlosca Volcante. Tinha que andar um pouco mais. Agora, aqui na Siqueira Campos tem de tudo agora. Só tá faltando uma lotérica ali perto de nós, né? No resto, tem. Ah, tá tudo escuro aqui. Esse muro branco é do cemitério. Ah, esse condomínio aí também é novo que tá saindo. Aqui no Varanas, aqui. Passou o Castanheiro, o ônibus, que vai lá perto de casa também. Ah, esse condomínio aí é novo, ó. Aqui no Varanas. Ah, e pra certas pessoas aí que falaram que o Varanas não é pra cá, que é o Varanas, certo? O meu pai andou falando que aqui não é o Varanas. É o Varanas, sim, seu Esmeralda. Hospital São Camilo. É o Varanas. Daí tem a... Que é assim, ó. Existe o bairro. Daí existem as vilas dentro do bairro. Que nem isso. É igual a Curitiba, que tem vila, o carro, o carro, o carbo, o carão. É, mais ou menos. Não, é mais tipo de matinhos, né? É. Os balneários. É, tipo assim, é... Existe o bairro ali que é tipo o Varanas. Daí existem as subdivisões dentro do Varanas. Que daí são as vilas, né? Que ficam dentro. Então, daí tem as subdivisões. Mas, geralmente, quem mora pra esses lados, já fala, mora no Varanas. Se perguntar pro pessoal, vai dizer que é tudo Varanas, entendeu? Mas daí a pessoa fala, mora no Varanas em tal lugar. Assim como o Jardim Carvalho, também. O Jardim Carvalho, ele... Ele começa ali no centro e vai embora. Lá na saída pra Castro. Daí ele tem as subdivisões dele também. E a Barauna, entre outras subdivisões. Basicamente é isso. Onde o peto tá fazendo o curso é lá no Estrela. Da última vez que nós vamos pra cá, teve uma batida feia ali na esquina. Ah, eu não tenho suporte pra pôr no carro, viu? Por isso que balança bastante. Tem que comprar o suporte. Mas eu sempre esqueço. Quando eu compro, eu esqueço outro, né? Nós compramos aquele de por na mesa. Compramos o suporte de mesa. Só pra usar aqui um pouco, se não tá fechado. Pra não ficar com o celular no alto. Só porque eu falei, abriu. Belo. Aqui é outro centro comercial. Não sei se eu já tinha mostrado pra vocês. Tem a Cacau Show. Pra quem gosta. Não gosto muito dos chocolates da Cacau. Cacau Show. Moisés gosta. Eu prefiro os chocolates de gramado. Ai, adoro. Vou vender. Tá diferente deles modificando. Este muro do pessoal tá caindo. Aqui é das casas do 13. Do exército daqui. Só vou virar pra cá que tem propaganda política, né? Naquele carro. Aqui que é o quartel do exército. Dos dois lados. 13 bilim. Esse aqui é o que eu primo o serve. Que primo? O primo é o seu. Não, ele foi... Você tá falando do Didi? É. Posso do Iguastu. E agora quando ele vem, eu não sei no qual que ele vem. Se é nesse ou é nos outros. Não perguntei. Não sei se é nesse que ele vem. Poxa, você tava lá aquele dia e não perguntou pro Didi? Não perguntei. Eu esqueci se é nesse... Mas ele não tá vindo por causa daquela... Daquela coisa que deu aí, esses dois anos aí. Eu não posso falar. Daí eles não podiam vir, né? É, todo mundo novinho. Didi, acho que eu já posso... É, se eu tô com 5, mas... É, o Didi tá com 60. Tá coitado. Tá coitado. É, acho que é 60. 4, 6, 4. Nossa, acho que o Didi tá com mais de 60 já. Acho que tá com 61, 62, acho. Acho que é isso. Ele é mais velho do nós. Ah, Renilda. Deixa eu ver. Renilda 2, 2 a mais do que é a Hedra. Renilda 2, 4. 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10. É, o Didi acho que tá com 62, acho. Porém, né? 100 e 40. Mas, com cuidado. Tava estragando. Cheio de gente, eu tenho uma moto. Tô levando o senhor. Tá, tá bom. A gente, se eu tô levando o senhor, é que tá no trato. Tá. O chafariz, eu já gravei o chafariz já funcionando. Tudo apagado, tudo desligado. Mas eu já gravei. Aliás, eu até coloquei, acho que no like. Nem lembro mais aonde tanto, mas eu já gravei. Não sei se eu coloquei no canal ainda. Aí, o Toseto Varanas. Nós gravamos nele também. Daí tem o Toseto aqui e o Condor. Do lado tem o Condor. Aí, um pouco mais pra frente, tem o Super Pão. Onde era o antigo Big. Aí tá o Super Pão ali. Então, antes, quando nós íamos morar ali, pra comprar sanduíche, tínhamos que vir até aqui. Era razoavelmente longe. Pra tá vindo. Dá pra vir a pé, uns 40 minutos, 50 minutos de lá aqui. Mas nada pra não ter mais perto, né? Agora tem um monte de opção. Deixa o ar, malandro. Balarote. Havan, Habibis. O Super Pão é ali, ó. Ele é novo. Faz muito tempo que ele foi inaugurado. Quem conhece Ponta Graça, sabe que ali tinha um bique. Nem sei por que o bique fechou, né? Era gostoso comprar as coisas gostosinhas lá. Olha lá. Eles reformaram. Ficou bem grande, ó. Super Pão. Estacionamento do Paraguaizinho, que é o shopping popular aqui de Ponta Graça. Pra quem não conhece, é conhecido aqui como Paraguaizinho. Estação. Tira a estação. Tira a estação. Tira a estação. E o cupeto que ficou uma aqui nesse sinaleiro da última vez. Quando estourou a borracha do radiador, ainda bem que o rapaz veio ajudar pra colocarmos num lugar mais seguro, porque ali é um movimento. E o rapaz tava com a namorada e falou pra mim se queria que viesse eu ajudar. Falei, não, não precisa. Mas daí, no tadinho dele, ele pulou no meio do movimento ali. Ele pulou. Daí ele disse que aconteceu a mesma coisa com ele, ele disse que é numa avenida aqui. Diz que bem numa via rápida, que não tinha como ele parar. Daí disse que o pessoal passava e buzinava pra ele, coitado. Daí ele disse que ele já tinha passado por aquilo. O dele também tinha sido a mangueira também. A mangueira fez assim, a pou, deu um estouro, eu pensei que era a moça. Tinha uma moça do lado. Ai, juro, eu pensei que tinha um atropelado a moça. Ela passou querendo entregar panfleto. Então, ela terminou de passar, o Pedro falou assim, não, obrigada. De repente, deu aquele estouro assim. Pensei, atropelaram a moça. Daí eu olhei pra trás, daí eu peço que não, mãe, é o radiador, mãe, é o radiador. Mas era a mangueira do radiador que tinha estourado. Ela soltou aquele... Ela é tipo assim, ela tem umas emendas que é vedada. Já vem de fábrica daquele jeito, ó. E onde era essa junção, simplesmente soltou a junção. Eita! 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 Moisés está soltando os gases dele aí, viu? É o Moisés que soltou, não viu, não. A da Ju... Os gases sofreram a nução. A da Ju também não é antiga não, é nova, tá? É? Ele soltou ali os gases pela boca. Tá rotando. Não, daí ele arrota, daí vamos pensar. Nossa, a Heloísa tá rotando. O Íbis, Íbis Hotel. Lá tem o Bourbon. Tem o Bourbon. Pra esquerda é o Alariz e pro lado direito você vai pra... Pro Estrela, vai pro Estrela. E aí, ali tem o Bourbon e o Lufa, o Larias. Aqui é um local de eventos, Stellar Toys. Cheirar Paz. Lá é o Tozeto. O Larias também. Não sei se o Tozeto ali é o Larias ainda ou já é o Estrela. Pode ir? Fechou o Sinal. Essas ruas aqui são bem perigosas. É porque do horário que já é tarde, então não tem ninguém mais. É bem perigosinho. Principalmente lá em cima. Vamos buscar. Tomar muito cuidado. Aqui o ruim é no horário de movimento. Tipo, no horário que eu pedo que tem que vir ali por seis horas, mais ou menos, seis e pouquinho. Daí é... Daí é... O movimento aqui é grande. Agora nesse horário já é mais tranquilo. Agora deixa eu só prestar atenção agora, que tem que olhar para os dois lados, que não via rápido. Olha a peda da moto. Daqui vai. Vai rápido. Daqui é assim, ó. Vem cá. Muita lá. Daqui são três pistas. Duas que vem e uma que vai. Fora as que viram ali tudo em cima. Ali é o estádio. Esqueci o nome do estádio. Não lembro se o Petro que gravou isso aqui. Ah, Guarani. Não lembro se ele gravou. Chegamos. Tem aí uma igreja. É, mais pra frente, amor. Paróquia Nossa Senhora da Saúde. Tem missa praticamente todos os dias. Aí o museu tem que passar a mensagem pro Petro. Vamos ver só que nós estamos na frente da igreja. Aí o rapaz já passou. Um rapaz passou. Então, ali paróquia Nossa Senhora da Saúde. Segunda às sete horas tem missa. Às dezenove tem o terço dos homens. Isso na segunda-feira. Daí na terça às sete horas tem missa da manhã. Na quarta às sete da manhã também tem missa. Quinta às dezenove horas tem missa e novena. Sexta às sete horas tem missa e às quinze horas tem adoração e missa. Daí o sábado é às dezenove horas a missa. Domingo às sete e trinta, missa. Dez horas a missa e dezenove horas a missa. Interessante, né? Na segunda às dezenove horas é terço dos homens. Não dá uma exazinha. Nós temos que ir na congregação. Estou com saudade de ir na congregação. Faz dias que nós não vamos por causa do horário. E visitar a CCB. Receber um convite para ir ver a CCB de Pinhalão, né? Parece que era Pinhalão Grande. Parece que o rapaz, que o irmão falou. Então, se eu vou dar para ir para... Eu acho que é Pinhalão Grande o nome do lugar. Nós temos que pedir para o irmão lá nos passar a... Ai, meu brinco. Qual que eu arranquei meu brinco? Nos passar a localização para irmos lá. É tipo um sítio, assim, que eles construíram. Ele mostrou as imagens para nós que ele encontrou... Nos encontrou... Que ele falou que ele olhou... Daí disse que viu meu cabelo. Daí ele... Para perguntar se a gente estava parando só para descansar. Se estávamos precisando de ajuda por causa da missão que ele estava só para descansar. Ai, o exército vai dormir. É que ele trabalhou. O exército trabalhou... Trabalhou direto. Três dias e duas noites. Com sono. Só que olha o trabalho dele para deitar. Mas fecha esse vidro aí, que é perigoso esse vidro aberto. Muito com calor. Mas está com calor, eu te empresto um negócio aqui, ó. Ventilador. Fecha aí, é perigoso aqui. Aquele dia nem bem nós encostamos, veio uma mulher aqui no vidro. Que estranho. Uma mulher veio no vidro e perguntou para mim se eu não queria comprar um pirulito. Ai, seu cara de criança, sabe? Perguntou para mim se eu não queria comprar um pirulito. Não é assim, amor? Eu lembrei daquela música. Não é assim? Não é assim, amor? Dominique? Aliás, o Monserre escreveu o nome do Petker de Dominique. Mas é alemão, é russo, quer dizer, é russo. Eu falei para ele assim, mas é Dominique que é nome de mulher. Deixa eu ver como é que muda aqui, ó. Não, é nome russo. Aqui. Vai, como é que muda, será que? É que não sabia, né? Não ia dar para colocar o nome do seu desavô. O tataravô, não sei. Então, Manoel, já foi. O Pé já está com quase 30 anos aí nas costas. Vamos fazer mais um? Não, por favor. Eu quero um neto agora. Neto. Ele falou de Dominique, ele queria Dominique. Daí eu falei para ele, Dominique é nome de mulher. Ele não é. Só para usar que vem vindo bastante gente. Não, você... Você falou para ele porque ele disse... Ele falou ok. Vou tirar esse cinto, nem esse aí, porque eu estou de cinto ainda. Mas não falou se falta tempo para ele sair ainda. Não. Vamos lá, porque daqui a pouco saiu. Daqui a pouco saiu. Eu estava aqui desgabelada, porque eu tinha que deitar na hora. Estou desgabelada. O Pedro falou assim para mim. O Pedro falou assim para mim... Mãe, não precisa se preocupar. Você não vai sair do carro mesmo? O Flé, mas e se acaso? Precisa sair. Dito e feito. Precisei sair para empurrar o carro. O carro dele. Não, e só porque ele me encheu o saco, eu estava de meia por cima da água. É da calça. Está frio. Cadê a minha luz aqui? Vai. Você é tipo um alancholito. Se não conseguir pôr. Se não fizer, das outras vezes que nós já não está fechado, não é isso daí? É tipo um restaurante, não sei o que. Relaxa, né? Um saponete. Deve ser caro as coisas, porque daí é na frente do... É chique, o negócio é chique. Frente do Senai. Uhum. Eu não sei nada, é que ele está fazendo o curso. Vou tomar Coca-Cola. Amor, eu não gosto de Coca-Cola. Olha, uma Cruze. Cruze, nem tem Cruze. Tem mais Cruze. Quem se lembra da Cruze? Não está gravando. Está? É. Só os velhos que lembram da Cruze. Será que era da Brahma, a Cruze? Amor, não sei. Essa aqui, ela foi vendida na época. Nós tínhamos uma grade de Cruze. Mas era bem boa. Era bem boa? Bem gostosa. Bem saborosa. Mas você gostava de Cruze? Eu gostava. Os dois eu gostava. Parece que eu vi na Argentina, parece. Ah, é? Parece que é. Ou era no Peru? Ah, não lembro. No Peru tem a... Nunca cola. Ah, terminou de usar? Ultimadores, né? Não sei se eu mostrei. Ele acende a luzinha. Grande cor. Bem legal. Mas eu não estou com calor ainda. Olha. Eu nem vi que horas que eram. Vou esperar o Patrick. O difícil é conseguir estacionamento. Hoje nós conseguimos. É mesmo. Tranquilo. Mas geralmente nós ficamos um tempão. Última vez que eu vim com o Patrick. Quando eu dei o problema no carro dele. Não tinha onde estacionar aqui na frente. Tivemos que virar ali à direita. É. Você não estava junto? Você não estava junto? Antes que eu esqueça, mandar um abraço para o meu amigo Neto. Que mora lá em São Paulo. Né, Neto? Você está falando do Neto do like? É. Nossa, saudade do Neto. Se o Neto ver esse vídeo, um abraço para o Neto. Pois é. Né, Neto? Saudade do Neto. Ele me deu. Ele estava no outro. Ele entrou na minha live e falou que estava no... Era no Ligo? No Bigo? Acho que era no Bigo. Acho que era no Bigo que ele estava. Daí ele me deu o nome. Eu falei, mas que nome que você está lá? Daí ele... Ele deu o nome que ele colocou lá. Meu Deus. Eu fiz a pesquisa. Apareceu 1.500, 300 bilhões. Com o nome que ele deu. Não achei, Neto. Ah, com o mesmo nome. Não achei ele. Ele disse que tinha ido quando eu fiz a live no like. Foi a notificação para ele que eu estava em live. Daí ele disse que ele pegou e entrou. Ele passou o número. Eu perdi os meus contatos. Que estava no telefone do Moisés, né? O Moisés perdeu um monte de contato, né? É. Nós fizemos meleca, sei lá o que que nós fizemos. Perdemos todos os contatos que estavam. Daí eu perdi o do Neto também. Da Lorraine. Da Lorraine a gente tinha perdido, né? Daí depois no reiniciar, não sei como é que foi lá o WhatsApp do Moisés. E apareceu o da Lorraine. Ou foi no do Pétic. Ah, agora não lembro se foi no do Pétic ou foi no do Moisés. Mas o do Neto não apareceu. E ficamos sem o contato dele. Daí se ele tiver por aí, ele sabe que ele está com saudade. Você chegou a olhar que horas são? Tem dois horas. Mas tu já deve estar quase saindo. Desde seis já. Às vezes eles saem bem antes. Hoje está demorando um pouquinho mais. Daí ele tem esse curso agora. Termina agora em outubro. Depois o outro é no evento. Tem outro curso em no evento. O outro nem sei o que é. Esse é de rebarbação. Pétic gosta de... de conhecimento. Então ele não faz curso assim. Ah, fazer curso porque é extensão do que eu estou fazendo. Não. Ele faz os cursos para conhecimento próprio. Para não saber fazer uma coisa só. E aí quando aparecem os cursos, ele faz. Ele fez o de mecânica de moto também pelo SENAI. Montou, desmontou o motor de moto. Ficou todo encantado. E aí ele ficou bem bobo, né? E aí ele ficou bem bobo, né? Porque adorou o curso. Eles desmontaram e... E remontaram. Aprenderam sobre... Bitolas e outras coisas mais... Ah, das peças lá da moto. E aí ele que sabe explicar. Eu não sei explicar. E aí esse de rebarbação, aí ele tá... Já tá quase terminando. E aí parece que eles vão para uma empresa para ver como é que são as... As ferramentas pneumáticas, pneumáticas. Mas aqui também ele... Eles também têm as ferramentas necessárias. O Pedro falou que a última, disse que ela é bem pesada. A última que ele teve na última aula. Mas tá tudo feliz. O cara mexendo no telefone. Você vê? O cara que passou com o carro, tava mexendo no telefone. Nem olhando para a pista, ele tava. Ele tava assim, ó. Olhando para baixo e dirigindo. Imagina? Isso é perigoso. Dentro do empilhamento. Exatamente. Ele tava olhando... O rapaz tava olhando para o celular aqui embaixo e dirigindo assim, ó. Na hora que ele passou, deu para ver bem. Vai ter uma árvore aqui que não dá para ficar. Que é bem na frente, lá onde fica o segurança no Senai. Lá não dá para ficar. É o fumódromo do lado de fora. Quase tive um treco. Para quem não sabe, eu sou alérgico. Para quem não sabe, eu sou alérgica. É eu e o Patrick. Temos rinita alérgica. E o Patrick estacionou aquela vez sem querer. E nós não sabíamos que era o fumódromo do alérgico. Quase morri sufocado. E não adiantava mudar o carro de lugar porque não tinha onde pôr. Cheio, 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 cheio. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, gato. Tem calorado. Ele falou para mim que se esfriasse para trazer o jaquetão dele. Não está calor. Tá? Hoje está calor aqui. Quer dizer, não está calor. Está quente. Não está calor, igual lá no Piauí. Está quente. Estou quentinho. Chegou lindão. Fez a barba. Entrando. Chegou. Cheguei. Olá, criança. Dá um oi lá. Eu vou desligar depois. Oi, oi. Não é que eu vou desligar. Vou mudar. Vamos mudar a câmera? A câmera. Aham. Vai sair do dito cujo aqui e mudar a câmera. Tentar. Eu tentei mudar, filho. Aqui. Não, quando ele faz lá a gravação em curso, você tem que... Ele não grava, né? Não, ele não grava. Você tem que parar, trocar a câmera e daí continua de novo. Então, tá bom. Não sei. Deixa eu sair daqui. Tá. Não perdo. Espera aqui. Deixa eu sair daqui. Pronto. Estamos com a outra câmera agora, para voltar. Ah, esqueci do meu cinto. Desculpa. Não é desculpa. Obrigada, filho. Tá segurando. Não é de nada. Só tô tentando achar aqui o treco aqui agora. Se ficar se precisar de mais... É. Pronto, filho. Obrigada. Então, vamos. O filho nem mostrei o Senai lá. Eu não lembro se a gente já tinha gravado o livro do Senai, filho. Eu não lembro. Primeiro. Estou com o esquerdo. E daí, o que que teve hoje? Hoje foi... O corte de peça com maçarico. Ah, com maçarico hoje? Corta. Ah, esse caminhão é... Ih, é complicado. O problema é que ele tá bem nesquinto. Ah, esse caminhão de lixê. Ali dá pra passar. Ah, hoje ainda dá, mas teve um dia que ele cruzou, a gente não... Ah, tem que virar aqui. É, direita. Tá, espera só um pouquinho, filho. Deixe-se falar, tá? Só até nós saímos daqui. É, mas teve um dia que nós iamos aqui. Ele... Estava cobrindo a passagem. É. Ele pegou e deixou o caminhão na transversal, na rua, fechou as duas pistas. É, vocês viram? O abestado. O abestado da moto? Retardado. As esquinas são bem estreitas pra poder passar também. Né? Passa bem, se não vai. Tipo, passou no susto. É, isso mesmo. Para essa outra direita. Vem cá, vem cá. Você é doido. Às vezes é doido. Direita. Buracão. Nossa, o tamanho do... Baixou o... Não sei se viu. Hã? O asfalto parece que excedeu. O Zé... Não, aqui tem um... Existem uns pedaços por aqui. Quando você anda no asfalto, tem tipo uma ondulação, assim, que você fica pensando. Não parece ser caminhão? Pois é, que nem ali. Ele simplesmente cedeu. Olha o louco de novo. Esse é outro ou não? Não é o mesmo? Não. Como é que você sabe? Porque a moto do outro está lá na frente. Não, o outro virou pra esquerda lá. Lá em cima. Não veio pra cima. E virou lá. Aquela outra rua lá. Eu vi lindo lá. Ele seguiu o reto naquele condomínio lá e depois entrou. Mas e daí, era legal de fazer, Pet? É uma experiência diferente, você sabe. É? Conseguiu direitinho? Sofriu um pouco mal, eu consegui. Mas hoje não era pesado o negócio? Tuzito. Mais ou menos, já. Estava mais tranquilo na aula passada, que foi cortado... Foi cortado de uma chapa de metal. Uhum. É. Eu acho que era aqueles açúcar bono, né? Que só. Agora eu não lembro. Não, o material. É. Daí foi cortado com... É... Com o disco que corta. Uhum. Daí foi utilizado os discos para rebarbação, né? Para poder desbastar a peça. Uhum. Daí era um disco para desbasto e outro para acabamento. Legal. Daí foi rapidinho para fazer. Tem uma maquininha? Ih! Só no barulhinho. Só no barulhinho. Mas daí eles dão o equipamento de EPI? Eles dão o EPI, é claro. Eles dão o óculos e o doutorólico larga. Uhum. Que legal. E aí eu acho que eles estavam utilizando a maçaria, porque daí tinha o equipamento que eu acho que era para filtro, né? Uhum. Aham. Para usar aquela luz da maçaria. Uhum. Tipo um daqueles capacetes verdes, assim. Ah, eu sei que tem aquela proteção colorida, né? É a proteção colorida, só que daí aquele era verde. Porque era assim, as máscaras que tinha lá eram máscara de solda. Aham. E daí a piseira do capacete não dava para enxergar o maçarico. Ah, daí tiveram que usar o outro daí. Tiveram que usar o outro. Ah, daí tiveram que usar o outro. Tá faltando ponto ainda para terminar o curso. E aí que tá, eu tô achando que é mais uma semana que vem. Ah, mais uma semana. É. E se eu tiver com tudo certo? Tá com fome? Pois é, tá doendo meu olho já. Deixa ele ir embora. Mas eu sei lá, quando eu passei que nem esse trem, que é o caminhão de guardada, que eles tem que coletar, que eles não matam. Aham. Não precisaria estar com aquela guardinha de trás ali acesa? Não preciso, porque ele nem tá trabalhando nesse horário. Não, esses horários estão recolhendo isso. Doeram os olhos, doeram aquela luz, porque a luz é lá em cima, fica piscando, piscando, piscando. Pensei que era só eu que ele tava incomodando, não é? Não, não, é. É o tipo, é para conseguir assim, aqueles que são aquelas de LED, né? Deve de proibir essa porcaria. É. Não, porque aí tem de série de fábrica isso daí, isso daí já vem de fábrica desse jeito. E é complicado isso daí? Paládio. Infelizmente é mais complicado do que parece. Ainda bem que ele passou para pistilar. Ainda bem. Só que mesmo assim, vamos ver se a gente consegue passar ele com o sinaleiro, apesar que eu alcance, porque depois tem os outros sinaleiros. Esse é o shopping Paládio. Grande aí dentro. É bem grande. Tem os dois andares, tem lojas, sim. Daí tem a parte do solo que é o funcionamento, tem o quadril, tem o vento. Fora as lojas. As lojas mesmo do shopping, né? É. Você faz alguma live dentro, né, filho? Faz tempo já. Faz muito tempo. Faz um mês. Faz dois, três anos, né? Ah, é mais ou menos. Acho que os três anos. Faz tempo já. Ah, aqui é os fundos da van, que entra para o estacionamento da van. Tá fechado, né? Lógico. Tá dourado. Tchau, tá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Filma aí você. Aham. Deixa eu pegar aqui. Vendo aqui os carros saindo aqui, né? Daí é o seguinte. Agradecer a você aí, Ricardo, por estar mandando aí. Eu ainda não consegui ver o que é que tem dentro da caixa. A caixa ocupou vídeos, é a mochila inteira aqui. Pra ver aqui a mochila aqui, ó. Tá só a caixa aqui dentro aqui. Ocupou o espaço inteiro aqui da mochila. Até você falou que não era pra mim me assustar com o tamanho da encomenda. É encomenda grande. Daí depois eu vou estar chegando em casa e vou estar fazendo aí o vídeo de unboxing do que tem dentro da caixa. Eu fiquei, não sei o que é que tem dentro. Até pensei que você ia me mandar no e-mail que você me mandou o QR Code pra me buscar, mas... Daí eu fiquei, ué. Eu acho que ele deve ter esquecido de me mandar. Mas é o Ricardo da onde? É assim, ele falou que ele tem uma loja de games. E ele descobriu o meu canal porque a esposa dele tava vendo os vídeos de tradução dos jogos que eu faço. E daí ele curtiu a maneira que eu faço os vídeos e mandou os parabéns e agradeceu pelo meu esforço. Que nada, eu só tenho a agradecer a vocês aí de estarem acompanhando o meu conteúdo. Que isso me deixa bastante feliz. E agora estamos indo pra casa. Vou ver o que foi que você mandou. É, daí nós gravamos um vídeo lá e fazemos propaganda dele. Isso. De você, não sei se ele tem canal, ele tem canal? É, não, ele não... Eu ainda não cheguei ainda a acertar isso daí, ainda com ele pra fazer propaganda, né? É, porque daí... É assim, foi tudo tão rápido assim, que é, que nem eu falei... Quando ele me mandou o pódio de Guilherme, que é de lá, quando ele postar, eu fiquei mais ué. É. Eu tô feliz, né? Lógico, eu fiquei super feliz, porque é um negócio que a gente não espera de ter esse tipo de... Ah, cuidado. Ah, esse feedback, né? Nossa, a gente só tem que agradecer, nós temos que agradecer, né? A gente só tem que agradecer mesmo, que é... Obrigada de coração, Ricardo. Já agradece muito, que é... Pede desculpa de... Principalmente eu de não estar podendo postar, porque... A faculdade... Tá... Tá bem... Tá... Correria... Pra vocês terem uma ideia, esse mês... Nós não vamos receber nem o salário do... Lá do aplicativo? Do lado do outro aplicativo que nós estamos, que a gente aí... Faz... Faz live lá, a gente... Ah, é do Ligo Live. É... Não ia falar, mamãe... É do Ligo Live. É... 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 Esse mês nós não conseguimos nem... Fazer nossas horas, muito menos... É... Bater a nossa meta. Você tava dando tempo, mas o que é que você falou? É... Não deu tempo. Porque... Ah, nós estamos fazendo também uns outros negócios ali também em casa. Que... Não teve como. Né? Nós tivemos que ir pra Argentina lá também... E daí com isso não... Não conseguimos internet. Nós não conseguimos bater nossa meta esse mês. Só o mês que vem. Falar nisso que avisou o Diogo? O agente? Pedi pro Petki avisar o agente que nós... Esse mês não ia ter como nós batermos a meta. Mandou mensagem, avisou ele? Sim. Que é da agência DJ Maluco, tá? Nós fazemos parte. Ele que nos agencia. Mas enfim, vamos agradecer de novo. Ai... Essa pizza aqui é uma delícia. É uma delícia. Seria napolitana. É... Não pode sair pegando no pagamento. Como se diz que é. A gente só faz porque é graças a nós, porque é gostoso. É, porque é gostoso, mas graças a nós é bom. Quando nós fazemos propaganda é porque nós utilizamos, né? Porque a gente sabe que é bom. É bom. É bom. Caso contrário, não faríamos. Ai, Ricardo. Muito obrigada. Vamos ver a curiosidade. Estamos curiosos. Para saber. Ele mandou por onde? Por postal? Não. É, foi assim. Ele falou que o fornecedor dele... É... Por causa de como ele compra em grande bota, em grande bota. Certo. Daí ele tá recebendo o brinde durante os meses. Ahhhh. E daí o desse mês ele decidiu mandar pra mim. Nossa, que beleza. Pedro fica todo doidinho. Feliz doido. Obrigada mesmo. Ó, eu tô feliz e curioso. É que eu tenho um problema. Eu sou curioso demais, assim, sabe? Pô, pô, pô. Novo a gente chega em casa e já vê. Mata a curiosidade. Ah, nós estamos na Siqueira Campus de novo. Mas daí ele entrou em contato com você por e-mail, é isso? Por e-mail, mamãe. É, eu esqueci de falar, foi por e-mail. Tá que nem o telefone, foi rápido assim, sabe? Aham. Ok. Daí avisa ele que chegou. Aham. A cidade lá, do centro da cidade. Os buses da cidade, às noites. É. É. Tem uns locais aqui que tem uma boa visão do centro. É. não sei. É. Não é. Não, acho que passou a congregação. Acho que não. Ah, não percebi atenção. Não, acho que passou. Ué, na outra. Não, acho que já passamos, acho. É que está tudo escuro. Veja, não preste atenção. É que tem... É. Tem duas congregações aqui perto. Mas não é... Nós não... Frequentamos a... O Jardim Carvalho. Ali tem uma pizza de 20 reais. De qualquer sabor. Só não filmei porque eu não gosto do dono da empresa. Não gosto do dono da empresa, sabe? A pizza por 20 reais daqui é razoável, sabe? Mas ele é uma pessoa famosa, hein? Dono da empresa, uma pessoa famosa. E tem uma rede de pizzarias. Que saem por esse preço aí, em torno disso. Quem conhece sabe. Antes era 15 reais, antes, né, Felipe? Antes era 15, é ótimo. Tem um outro e tem um outro. É, o lá tem bastante franquinha fritiva. Mas... Não gosto dele como ator, não gosto dele como ator, não gosto dele como pessoa, não gosto dele. Não gosto. E ele que é o dono da... Dessa franquia. E daí saiu ali naquele centro comercial. A pizza não é ruim, é boa. Pelo preço, né? E... Qualquer sabor... Quando você quer uma coisa rápida, que você não quer comer lanche... Ah, esse aqui é o supermercado grande. Super TG que nós temos aqui perto. Então, se você não quer, tipo... Comer um lanche, quiser uma pizza daquela que é rápida... Só que é no balcão. Você pega e leva. Não tem como você estar comendo no local. E... É lógico que... Se você quer uma coisa mais incrementada, aí nós pegamos lá na outra. Que a outra é uma delícia. Pô, pizza gostosa, né, filha? Agora, na pançaria da Poletana, tem um... O Mário, que nós fazemos compra de... Os animais nossos. Pode falar. Então, lá da pançaria da Poletana, é... Ali o lugar onde ele se construiu... Que, por enquanto, ainda não tem nenhum condomínio grande... Que é isso aí, tá ali perto? Ah, é... Então, tem também uma... Vai ter uma visão de uma cidade que eu... Tem que gravar lá uma hora. O que é? O lado do Larissa? Não, ali da Pizzaria Napolitana. Que vocês falam... Eu não entrei lá, eles disseram que tem... Tem bem bonito. Tem uma visão panorâmica ali do centro. É que, geralmente, tem o Moisés que entra junto com o Moisés que tem no banheiro. O Moisés adora banheiro. O que tem... Eu que não vou em banheiro... Assim... Vai por ele, vai por você. É, vai por ele por mim. Que eu não gosto de ir em banheiro, fora de casa. Daí tem o Moisés que adora banheiro. E aí, por conta do lugar que ele vai, é que é banheiro. Eu tomara. Eu estou estressada. Eu falei, brincando com você, mas eu estou com fome. Apesar que eu... Hoje... Você almoçou? Perto que sim. Eu tomo um cafezinho. Ai, eu que meia aqui no cafezinho. Tem comida. Ai, comida. Você não come no almoçonal? Não, só tudo. Graças a Deus. Vi a Luizinha e lembrei da neta do Didi. A Redo, ela falou na Redo Luizinha. Tia, tia. Você sabia que quando eu ando na bicicleta, a sede da Luizinha? Me esqueci o nome da menina. A netinha do meu primo. Não lembro se você comentou. Eu não lembro o nome da menininha. É a neta do Didi que eu já usei. Não, você até falou. Não, amor, não lembro. Eu sei que é lindinha. Daí ela falou isso. Ai, tia. Deixa eu passar aqui. Esse condomínio aqui é novo também, aqui perto de casa. Se ver eles num quarto mato, não dá nem pra ver o Porto Olívia, hein? É Olívia ou Olívia? Olívia, né? É o nome da mãe da Joseli. Igual da... Mãe da Joseli. É, não. É a mãe da Joseli. É a Joseli, aquela dona Olívia. Olívia? O pessoal nem sai da rua. O pessoal não sai da frente. Eles não têm vidro. Não, hein? Mas 15 pessoas na rua. Assim, usando a rua inteira. Eles pensam que só eles têm síndrome. Eles acham que eles são carro. Eles pensam que é a praça da Vibida. É a praça da Vibida. É cortaram aqui os matos. Tá pro veneno. Quiser comprar. Né, filho? Quiser comprar. Então tem visita lá na frente.